Como se sabe, os deputados federais Eduardo Cunha e Paulinho da Força, aqui no Conversa Fiada, também conhecido como Paulzinho do Dantas, estão sob investigação do Supremo Tribunal Federal, depois de devidamente acusados pela Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal. Leitura do PIG. Segundo a Folha apurou a movimentação para chamar o Procurador-Geral Rodrigo Janot, foi discutida entre o presidente da CPI da Petrobras, Hugo Mota, também conhecida como a CPI da Globo News, Hugo Mota do PMDB da Paraíba, o deputado Paulinho da Força, conhecido como Paulzinho do Dantas, do Solidariedade de São Paulo e Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Paulinho, conhecido como Paulzinho do Dantas, disse à Folha que pedirá que seja votado o requerimento seu, solicitando quebra de sigilo telefônico e telemático do procurador Janot. Encerrada a leitura do PIG, passamos agora a página musical do Conversa Afiada, página de Bezerra da Silva. E aí E aí E aí E aí